No próximo dia 25 de junho, comemoramos um ano de PNE e vamos realizar o Seminário Nacional sobre o PNE aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, a partir das 9 horas da manhã. Vamos discutir os desafios do PNE, financiamento da educação, regime de colaboração entre estados, municípios e a União. É a grande oportunidade de comemorar essa grande conquista que é o PNE e, ao mesmo tempo, nos desafiar para construirmos o futuro.